Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Alil Ibrahim foi recentemente um convidado no show de Arman Saleyan. Alil Ibrahim Sayan teve uma boa conversa. O ator chamou a atenção com sua beleza e seus discursos. Alil Ibrahim Sayan, que participou do programa Arman Saleyan, não conseguiu escapar das perguntas por trás das câmaras. Arman Saleyan, que também é um bom apresentador, falou com Alil Ibrahim Sayan. Embora eu tenha assistido a uma parte de 15 minutos do programa devido ao formato do programa, as pessoas por trás da câmera foram comentadas no programa chamado Sol Me Sem Almas. Arman Saleyan disse a Alil, seu ex-parceiro é Saliatrkulu também foi convidado para o próximo show. Alil Ibrahim Sayan disse, é assim com um sorriso. Saleyan, que se perguntou o que inspirou as músicas escritas por Alil Ibrahim Sayan, disse, por exemplo, as letras da música Deep Miss são muito curiosas. Você escreveu para Silla. Alil Ibrahim Sayan, por outro lado, teve o seguinte a dizer em sua muito comentada resposta, quando escrevemos palavras, definitivamente partimos de nossas experiências. É uma questão de emoção, é sobre o acúmulo de emoções, senão não pode ser de outra forma. É a intensidade das emoções que fazem as pessoas fazerem isso, disse ele. Essas palavras foram como uma confissão de que ele escreveu a música para Saliatrkulu e, com intensos, eram seus sentimentos por ela. O anfitrião Arto disse, o amor que acredito nesta comunidade não dura mais de 5 anos. Mas acho que esse casal tem fortes sentimentos um pelo outro, disse ele. Além disso, a participação de Saliatrkulu no programa de Arman Saleyan deixou todos felizes. As respostas de Saliatrkulu às perguntas feitas no programa já eram uma fonte de curiosidade. Acreditamos que Arman Saleyan encurralará a Saliatrkulu com suas perguntas. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.